O Rei O Rei Pode o Rei Muitas estátuas Levantar Pode mandar Tocar buzinas A noite inteira Perante a estátua Crente não Vai se curvar E aquele Rei Mandou tocar todas as buzinas Novamente Mas só que eles Diziam ninguém se curva Nós somos crentes Então o Rei Se enfureceu E logo liberou a ordem Acenda o fogo Vamos a ele jogar E sete vezes mais Voltem as chamas Aumentarem Então o Rei Não vão jogar os três jovens Dentro do fogo E a multidão Olhando o fez Grande alvoroço Lá na fornalha Os três jovens Foram parar Sete vezes mais O fogo da fornalha Estava aquecido Grande multidão parada Esperando Houvem os gritos De satraque Mesaque Abedetendo Dentro daquela fornalha De repente O Rei parou Começou a olhar Bem dentro do fogo E perguntou Ao seu servo Quantos eu mandei Jogar na fornalha E o servo Respondendo Disse-lhe Jogamos três Oh Rei E o Rei espondado Disse Mas como é que eu estou Vindo quatro homens Passeando dentro do fogo E o semblante Do quarto homem É semelhante Ao Filho de Deus Me diga Quem é este Quarto homem Pra lá e pra cá Eu estou vendo Ele andando Pra lá e pra cá Desce os trancos Olhos de fogo Sem se preocupar Anda por cima Das brasas Reboiço na fornalha É mistério de Jeová Grande e fiel Nunca se dobra Não se inclina Não se curva Pode preparar a fornalha Pode mandar Fecha a rua Chama a plateia Pra ver O quarto homem Da fornalha Passeando com você Pode aquecer a fornalha Sete vezes mais Aumentar o som Das cozinhas Sete vezes mais E o Rei se empurecer Sete vezes mais Deus faz algo acontecer Sete vezes mais Vai ter festa na tua casa Sete vezes mais Deus vai conferir sua palavra Sete vezes mais Quando o meu Deus Quero exaltar Faz reboiço acontecer Que é pra os grandes Se espantarem Pode aquecer a fornalha Sete vezes mais Aumentar o som Das cozinhas Sete vezes mais E o Rei se empurecer Sete vezes mais Deus faz algo acontecer Sete vezes mais Vai ter festa na tua casa Sete vezes mais Deus vai conferir sua palavra Sete vezes mais Sete vezes mais Quando o meu Deus Quero exaltar Faz reboiço acontecer Que é pra os grandes Se espantarem Pra lá e pra cá Eu estou vendo ele andando Pra lá e pra cá Vestes branco, olhos de fogo Sem se preocupar Anda por cima das prazas Reboiço na fornalha É mistério de Jeová Quem desvia o lugar se dobra Não se inclina Não se curva Pode preparar a fornalha Pode mandar Fecha a rua Chama a plateia Pra ver O quarto homem da fornalha Passeando com você Pode aquecer a fornalha Sete vezes mais Aumentar o som Das cozinhas Sete vezes mais E o Rei se empurecer Sete vezes mais Deus faz algo acontecer Sete vezes mais Vai ter festa na tua casa Sete vezes mais Deus vai conseguir sua palavra Sete vezes mais E vem muito mais Quando o meu Deus Exaltar Faz reboiço acontecer Que é pra os grandes Se espantarem Pode aquecer a fornalha Sete vezes mais Aumentar o som Das cozinhas Sete vezes mais E o Rei se empurecer Sete vezes mais Deus faz algo acontecer Sete vezes mais Vai ter festa na tua casa Sete vezes mais Deus vai conseguir sua palavra Sete vezes mais E vem muito mais Quando o meu Deus Exaltar Fazer boludo acontecer Que é pra os grandes Se espantarem Essa fornalha Que fizeram pra você Deus vai passear contigo Fogo não queima você Porque você é crente ungido Crente ungido Crente ungido Crente ungido Obrigado.